Nesse vídeo estamos de volta aqui com o RakeFast Tá aqui na cara E hoje vamos jogar um pouquinho mais do modo campanha Eu já fiz algumas coisas a mais Já tem mais coisa pra fazer, tem muita coisa pra fazer Esse aqui eu não vou fazer Eu já testei esse vídeo, testei o cara Ele é uma sua E tem que ter uma destruição C-Max Então não é pouco É só carro... Seguiu no europeu Não sei Ah nossa O que é essa que tem a dormir Essa aqui Não tem nenhum mesmo Não tem nenhum mesmo Vamos lá Certo, eu tenho que ser obrigado a dar esse cartãozinho aqui Bom, eu nem vou configurar nada Eu vou configurar mais pra trás Ok, todo mundo vai com o mesmo Ah não, tem um Lack Não tem nenhum mesmo É impossível não ganhar É sempre mesmo um ingressalho É sempre mesmo um ingressalho E aí Ai eu botei o Que lindo cara Acho que vou tirar a corrida sempre Esse carro é muito ruim Véi Só isso aqui Não tem condomínio Cara Não vamos trocar de corrida cara Isso aqui é horrível Tá louco véi Não vou ganhar uma grande nem poder comprar um carro melhor, assim é no mínimo interessante né? Eu andei pintando o carro, andei upando ele, inclusive tem que ver se eu posso upar mais esse carro. O truque é upar o carro pra jogar campanha, não dá pra comprar o melhor carro, eu comprei uma classe A mas não posso usar, até chegar numa série que acende o carro, série A. qualquer um, esse carro vai melhorar, então vamos mexer aqui, padrão talvez. Vou deixar limitado aqui, mais suave padrão. Aí tem uma coisa muito certa também, é uma esperar de marcha aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu não sei o que aconteceu para bater a IDS dela. O outro voltou sozinho. Porra... Não. Eu acho... Não. Você não me der. Eu não sei. Eu não perco. Eu não perco. Eu não perco. Eu não perco. Eu perco. Eu perco. Ah, tá mais bem, tá mais no calor da feia, gente. E aí eu errei o lado. A gente tem que ter uma relação certa, uma das melhores. Eu vou ajeitar isso, não é graças a Deus, não tem isso. A gente tem que ter uma relação certa, uma das melhores. Olha, eu liberei mais um veículo aqui. Olha o que eu tava. Eu queria refazer pro meu... Eu queria ter refeito aquela corrida. Ah, tá. Agora fez pelo menos 50 metros de vantagem. Esse é o bônus. Ok. Muito cascalho, pouco asfalto. Vamos lá botar tudo pra baixo, pra vocês acharem que tá legal. Deixa a seleção um pouco mais escura. ír надоugotado. Ai não pensamoswood ouwer... Ele era a frente dela. Eita! A gente tá... Ele prendeu... Tem um empurrar de ovos. Eles deram uma rodada legal a língua de hoje. Ah, meu deus. Outra rodada, cara. Porque esses caras estão jogando de resta. Eu acho que esse aqui é legal. Outra rodada, cara. Outra rodada, cara. É um pecado. Sai Achei que era o terminal Tanto legal do cara Destrui um Ah, engraçado Tracoso Ah, acho que ia bater Ah, não, vamos reiniciar, cara, tá muito ruim Tá muito ruim Vou deixar um pouco mais leve aqui a seleção Vou deixar um pouco mais aberto de diferencial Vou ver como ele vai ficar Não vou, pois ele nem é pouco Ai, me derrubou Não vou deixar um pouco mais A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Sai bem agora, ó. Quase com o Kino. Tem uma nobre aqui de alguém ali. Ai, agora tem uma nobre aqui de mim mesmo. Caramba! Aquela Kino ali não tá pulando, cara. Vá, uma arrancada toda. Eita, galera. Não tem uma nobre aqui. Já eu tô com esse dianteiro, cara, pra você se desculpar. Mais uma manada da gente aqui. Não tem que pintar isso. Olha isso, cara. Sozinho. O carro tá sem frente pra chuva aqui, né? Quase que eu não consegui terminar, cara. Ah, deu uma partida feia ali, hein? Eu achei que tava em segundo, por isso que eu... Vou ver também, cara. Mais uma grana. Mais peças. Mais uma grana. Mais uma grana. Mais uma grana aqui, ó. Peço toda a grana. Mais uma 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 grana. É o da... É o ruim, né? É o ruim. Esse aqui também é um clipe. Naked Madness. Aqui são duas corridas. Um de dano para a primeira vez ter adversário de tiragem. Eu estou virando um crack para fazer adversário de tiragem. Não sei como estou fazendo isso, mas está acontecendo. E essa corrida aqui é louca, cara. É vai e volta. Mágico. Bem leve. Passa demais que está bom. Especial. Ah, não posso botar muito atrás. Não posso botar muito atrás porque é só um gistinho, cara. Não pode ter vantado. Não vou botar muito antes. Primeira volta. Primeira volta. A gente ficou meio mole. Não, a gente tá meio estranho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. E aí . . . . . . . e que se encaixar Ai, pegue o controle do carro... Olha a cintaria... É? 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 Gravou a marcha... Se a gente lembra não... É? 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 Já não tem Não tem rola Ah não, vou dar reiniciar nesse Esse aqui vou dar reiniciar Tá louco Olha uma grama Mas tem uma grama психeno Nessinha A gente está gravando Ai, ele foi eu. Meu Deus. Olha ele aqui, né, cara? Eu vou junto na briga, não tem mais nada de carro. Não sei, mas olha que você tá dando a mudança aqui. Olha, acho que tem que ir pra mandar o fim, cara. Eita, eu estou dando um monte de ground. O que é que está acontecendo? Olha a rede sobre as plantas aqui Eu só vou terminar por corrida Porque eu vou conseguir fazer o ponto aqui Não vou conseguir terminar Ah não, eu vou iniciar Não, eu não vou conseguir nem terminar Ah, mas eu consegui as duas metas Não, eu não vou conseguir 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 Terminei, podia ter ido Fiquei com medo dele me fechar Ó, já tem mais uma graninha Um monte de XP E eu consegui a dos estrelas Décimo quarto, último colocado Ah, mas a ideia foi Foi pegar a estrela Se não podia ter recomeçado Ok, vamos ver aqui Os carros Os carros, os carros O outro não estou mexendo Vou botar, botando um aqui Compra mais forte Nossa, alteração Só falta essa peça aqui Comprar mais mil contínio Já deixo o carro máximo de um papo Tem que ter esse carro O que é? Além disso, que é? Achei que é? O que é? Tá aqui a tonagem, lá não tem tonagem A Corrida do Sofá Eu também não consigo dirigir essa mão, eu tenho quase esse controle Eita, bate uma big choppete. Em kit posição eu não consegui chegar perto do asco e buscar o push. Quase que eu potei sozinho. A meta chegar perto do mesmo. Chega perto do mesmo. Chega perto do mesmo. Chega perto. Chega perto do mesmo. Chega perto do mesmo. Chega perto do mesmo. Se eu não me matar também. Primeiro, eu não tenho tido nada, tá certo, solta o final, quase que caí. Quase que eu tenho que entender como eu tirei esse carro. Ah, agora chegou todo mundo, é... Fiz uma nova pitmoo aqui. Ah, quase a coisa que eu quis dizer, cara. Quase, quase. Não parece difícil, mas é difícil. É difícil dirigir o sofá-cama. Cara, como é difícil dirigir o sofá-cama? Não, esse é o sofá-cama. Será que eu já posso... quanto que eu tenho de grana? Não ganhei nada de grana. Vou tentar fazer isso aqui. Ah, tem mais evento aqui? Tinha terminado? Ou é porque é uma coisa que a gente aprende. Cadê... 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 Essa era a meta agora? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. 2,10 no quarto, vai ser coisa um pouco nem a anterior, o cara vai se matar e o cara não tem duas rodadas já, a outra foi que o pessoal pirou mesmo, a casa virada é difícil, tem que estar controlando o sofá, tem que perder o sofá Eu tô em sexto, já tem 24 jogadores, NPC é baixo, Devastável, consegui ser Devastável, No oitavo, já tava malpada e... Ah, cerca, tá bom, ah não, perfeito, mas como eu fiz a restrição... Ok, eu ganhei... Não, eu não ganhei grana. Vamos tentar fazer isso aqui, cara, isso aqui eu achei bem difícil, Mas eu tava com o carro bem pior, eu tava com o mesmo carro, só que ele pior. É uma pista bem longa, então vale a pena ter uma marcha longa. A pista é 100% cascalho. E a meta é chegar com o super também de vantagens, cara. Sobressaiu os todos os meus poderes. Eles cumpremam até agora, então é 50 anos. E aí, a verde é só o mesmo, e aí, os finalizamos... E aí, a verde é o mesmo? Não é isso aqui, né? A verde é esse? A verde é essa? A verde, a verde, a verde é a verde, a verde é uma vez, e a verdura que ela faz um só pra kitchen erro, e a verde é o mesmo, e a verde. A verde é a verde, a verde é uma vez como eu disse, Eita. 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 Sim. Sim. Há muitos orçamentos da minha bolsa! Eu tenho uma barriga! Eita. Ah, de novo eu me fud... Cara, eu tô querendo fuder o cara, eu tô me fudendo em cima. Não pode ser assim com a coxinha. Não pode ser assim. E... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Devastável. Ah, duas vezes é devastável. Coisa boa ainda. Mas dá um suador essa coisa, cara. Sério? 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 Pô, mas... Não faz com? Não faz com. Vou ter que devastar assim... Vai, PC 8, é, tá terminando os jogadores Ah, cara, tá difícil Isso aqui, cara, as coisas do sofá é complicada Ah, tem que ter aqui um quarto É isso Oh, Ted, olhar o meu WhatsApp É normal, cara Eu tô com o WhatsApp perto que É mais certo que eu ia brilhar tudo Se eu não esconder ela Eu tenho que ativar o fogo É só no fogo celular É só no WhatsApp É só no WhatsApp É só no WhatsApp É um saco controlar o sofá, cara O sofá aqui não para É só no WhatsApp É só no WhatsApp É só no WhatsApp E esse é o problema de baixar o trânsito. O cara é que não se perdeu para o trânsito. Não é só vida, não é só vida. Não é só vida, não é só vida, não é só vida. E aí... O negócio é isso, cara. Entredou na parede daqui. Passou. Mais um. Mais um. Vamos fazer isso, cara. É uma porrada muito boa. Não existe. Eu acho que ele bate aqui. Meu Deus. Me autodevastar. Ah! Que saco, essa corrida. Eu tenho que parar de me autodevastar. Eu sou o meu maior inimigo. Deve ter 6 danos Passar por ali Vou dar uma pilhetinha Passar por ali Passar muito rápido Deve ter rápido Bate Bate para o lado Descer Caminho primeiro Quase enredando Quase enredando Quase enredando Onde? 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 Ah, já, cara? Já? Meu Deus, cara. É a minha primeira ligação. Três manabas do Fitch agora. Ai, eu vi uma baiada melhor aqui, cara. Eu vou só em 2ª marcha. Eu vou só em 2ª marcha. Eu vou só em 2ª marcha. 4ª marcha. 4ª marcha. Não precisa estar na pilha. A R.I.P.S. 2ª marcha. Aqui. A R.I.P.S. O R.I.P.S. A R.I.P.S. A R.I.P.S. 2ª marcha. Ah, eu tenho que ganhar em primeira ainda, cara. Eu tenho que ganhar em primeira, cara. Tem um cara caído ali, não é? Não me matar, não me matar, não me matar. Esse jogo dá uma raiva, cara. Esse jogo dá uma raiva. Esse jogo dá uma raiva. Esse jogo dá uma raiva. Esse jogo dá uma raiva aqui. Deixa de se matar. No momento por tudo, ele bate a meta. E agora? No momento por tudo, tem que querer se bater a meta. Voltou? Pera, mata. O melhor é que o outro? Ei. Vamos apretar. Ai. Tem que bater. Ei. Eu não gosto de bater. Eu não falo, eu não gosto de bater. Eu não gosto de bater. Eu gosto de bater. Eu não sei. Nossa, perdoa lá. Porque alta a galera na passagem. O pessoal tá doce ligando, eu não sei. Ai, Deus. 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 Ai, Deus.